Olha que coisa, meu senhor, mais cheio de graça Ela é menina, que velho que passa Na doce balança, caminha do mar Moça no corpo adorado, do sol de panela O seu balançado é mais que empurrada Que a coisa mais linda que o chão do passado Ah, porque estou descozando em mim Ah, porque estou descozando em mim Ah, porque estou descozando em mim Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela é caça Eu vou descer rindo, se encher de graça Ah, você vai me de graça Minha, 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 Minha. O dança do... Oito, oito, oito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL